E a equipe da Record TV foi até Conselheiro Lafayette, lá em Minas Gerais. Lá conversou com a família do ex-jogador Daniel Corrêa Freitas. Eles têm medo de aparecer e por isso não serão identificados. Com exclusividade para o Balanço Geral, eles disseram que acreditam que o crime tenha sido premeditado. Vamos ver. Nós viemos à cidade de Conselheiro Lafayette para conversar com a família do Daniel. A mãe dele, ainda em estado de choque, não quis gravar entrevista. Nós vamos conversar com uma parente do jogador que aceitou falar com a nossa equipe, mas com uma condição de não mostrar o rosto. Bom, do que é que vocês têm medo? A gente viveu um crime bárbaro. A gente viveu cenas de filmes de terror. A gente não sabe com quem está lidando. A gente não sabe os envolvidos nesse crime. E a gente não sabe o porquê de terem feito isso com o Dani. Três pessoas que participaram do crime ainda estão sendo procuradas pela polícia. O corpo de Daniel Correia Freitas, de 25 anos, foi encontrado no último dia 27 de outubro, próximo a uma estrada de terra em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, no Paraná. A família do jogador já estava à procura dele. Essa crueldade deles nos deixou aterrorizados. A Alana postou em redes sociais mensagens lamentando a morte do amigo. A crueldade da filha dele postar no Instagram. É, Daniel, você hoje não está aqui para mandar a nossa foto como você fez no ano passado. Ela postou essa foto. Daniel entrou para o futebol profissional aos 10 anos de idade, quando passou em um teste no cruzeiro. Ele começou a ir a Belo Horizonte, voltar, depois ele foi, já com 13 ou 14 anos, ele foi morar lá no cruzeiro. A mãe dele, ele é filho único, a mãe dele acompanhando todos os passos dele, o tempo todo. O jogador era pai de uma menina com pouco mais de um ano de idade. A gente fez uma missa de sétimo dia para o Dani, fizemos essa camisa, a igreja estava lotada de pessoas. Ela olhou para a minha camisa e falou, ah, papai. Aí ela olhou para a camisa dela e falou, outro papai. Aí ela começou a olhar para todos os passos da igreja. Eu vou estar me falando, um monte de papai. A entrevista é interrompida por um instante para que a parente de Daniel possa se acalmar. Enquanto isso, a mãe de Daniel envia uma mensagem de áudio pedindo que ela seja exibida durante a reportagem. Eu tinha um filho que era minha vida. Eu vivia em função dele, da filha dele. E ele é um menino muito bom. Ao falar diretamente aos acusados da morte do filho, a mãe de Daniel se emociona. Esses monstros fizeram isso com ele. Eles foram com sangue frio, porque eles tiveram coragem de me falar com a voz mais doce do mundo. Que eles estavam prontos para me ajudar no que fosse preciso. Que eu podia contar com eles para o que fosse preciso. Me mandaram foto falando que foram para o que estava indo no IML, para ter certeza que não era ele. Entendeu? Então, eles foram sangue frio, eles são monstruosos. Eles merecem o castigo eterno. A justiça da terra e de Deus. Para a família do jogador, o assassinato foi premeditado. A hipótese de que ele teria tentado estuprar a mãe de Alana é completamente descartada. Nunca que isso teria acontecido. Todo mundo sabe do caráter do Daniel. Mas será que se ele tivesse tentado estuprar a mulher dele, ele teria frieza se no outro dia pegar o telefone, ligar para a mãe do Daniel e oferecer ajuda? Será que ele faria isso se ele pegou alguém estuprando, tentando estuprar a mulher dele? Os familiares de Daniel garantem que vão lutar até o fim para que os assassinos sejam punidos. E principalmente, para que a memória do jogador não seja manchada. Calaram a voz do Daniel, mas não calaram a voz das pessoas que amam o Daniel. E nós vamos defender o Daniel enquanto vida a gente tiver.